Olá meus amigos, meus amigos, tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem, muito obrigado aí pela confiança de vocês, pelo carinho que vocês demonstram pela gente, a confiança que vocês depositam, muito obrigado. Em breve eu vou poder retribuir um pouquinho disso, gostaria de fazer por cada um de vocês inscritos, mas infelizmente não é possível, então eu vou criar um sorteio aí para que todos os inscritos possam participar, tá certo? E a gente vai estar sorteando uma caneca e uma camiseta do canal para enviar a vocês aí em qualquer lugar do Brasil, tá certo? Então em breve teremos novidades, estou só esperando chegar, que eu já encomendei, não chegou ainda, tá certo? Tivemos aí nos últimos dias uma troca de farpas na realidade entre Guedes e Maia. Guedes acusou o Maia de ter um acordo com a esquerda para travar as privatizações. Todos nós sabemos que as privatizações são muito necessárias no Brasil. Eu queria perguntar a vocês e peço que vocês já deixem aí nos comentários, Que empresa estatal você conhece que presta um serviço de qualidade, é competitiva e traz lucro para o Brasil? Tentem pensar, e não empresas que têm monopólio, tá? Que elas têm a concorrência. Então tente pensar e deixe aí nos comentários. É muito difícil de você encontrar, mas espero que vocês me surpreendam com essa informação. Então Guedes acusou o Maia de travar essas privatizações. As privatizações nós sabemos que são necessárias. Eu vou pôr aqui na tela a notícia, eu separei diversas notícias que a gente vai conversar sobre elas aí. Tá aqui, ó. Guedes acusa Maia de agir contra o Brasil nas privatizações. Eu também acho que ele age contra o Brasil, tá certo? Mas vamos lá. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quarta-feira, dia 30, que há boatos de que Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, fez um acordo com a esquerda para não pautar as privatizações. Tá certo? Fez um acordo com a esquerda para não pautar as privatizações. Isso é um outragem para quem votou num governo que quer melhorar o Brasil. Tá certo? Então eu fico indignado sabendo de uma coisa dessa. Em live, Guedes falou sobre boatos para a Maia não pautar privatizações. Não há razão para interditar as privatizações. Há boatos de que haveria acordo entre o presidente da Câmara e a esquerda para não pautar as privatizações. E ele acrescentou. Precisamos retomar as privatizações. Temos que seguir com as reformas que temos que pautar toda essa transformação e temos que pautar toda essa transformação que queremos fazer. A retomada do crescimento vem pela aceleração de investimentos em cabotagem, infraestrutura, logística, setor elétrico das privatizações da Eletrobras, Correios e outras estatais que serão privatizadas. Então o Guedes está corretíssimo. Quer privatizar, necessita, sabe da necessidade de privatizar. O Rodrigo Maia tenta sim atravancar isso. Por quê? Estatal no Brasil, o governo nenhum foi feito para administrar empresas. Isso tem que ficar na mão do setor privado. Mas, tudo bem, no Brasil é pior ainda. Por quê? Estatal, ela vira cabide de emprego e vira porta para corrupção, porta para desvio de dinheiro, porta para causar prejuízos ao erário público. Nós vimos isso nos Correios, nós vimos isso na Petrobras, em larga escala. Então, o Brasil não devia ter estatais, salvo uma ou outra no setor de defesa e só. Deveria sim ter aí, no máximo, umas quatro empresas. O restante, tudo na mão do setor privado, sem monopólio. Porque o que gera um produto de qualidade a um preço baixo é a concorrência. Se você tem um monopólio, você não vai ter um produto de qualidade. Se tiver um produto de qualidade, não vai custar barato, vai custar bem caro. Porque a empresa sabe que é o preço que ela vender, as pessoas vão ter que comprar. Então, vai fazer o preço dela. Só ela cria o preço. Não tem concorrência. Isso, para o Brasil, é péssimo. Por isso que eu sou a favor de privatizar, por exemplo, a Petrobras e acabar com o monopólio do petróleo da Petrobras. Você teria concorrência, gasolina mais barata, gasolina de melhor qualidade. Tudo isso seria uma vantagem para o Brasil, que geraria mais empregos. Mas, eles insistem em manter isso, por quê? Olha, se eu ganhar a eleição, eu indico lá 30, 40 mil pessoas para diversos cargos. E com isso, eu garanto uma reeleição. E assim, continua seguindo. E com isso, o Brasil só vai ficando para trás, só vai tomando prejuízo. Então, o Guedes está certíssimo. Está certo? Uma prova disso está aqui. Brasil cria empregos em agosto no melhor nível em nove anos. E Guedes diz que o país volta aos trilhos. A criação de empregos formais no melhor nível para meses de agosto desde 2010 representa um sinal de que a economia brasileira está voltando aos trilhos, tá? Foram 250 mil empregos criados no mês de agosto. Tinha aí mais, acho que 130 ou 150 no mês anterior. Então, é uma coisa. Agora, começou a crescer novamente. Não é que está crescendo o número de empregos. Está recuperando o que se perdeu por causa da turma do Fique em Casa, do Vamos Fechar a Economia, Vamos Fechar o País. A economia a gente vê depois. O depois chegou. Está certo? Se o governo Bolsonaro não fosse o governo Bolsonaro, estaria muito pior. E ainda vou mostrar para vocês aqui o porquê. Após, olha aqui, vejam bem. Após seis meses de queda, a arrecadação federal volta a subir. A arrecadação total das receitas federais atingiu em agosto deste ano o valor de 124,505 bilhões com crescimento real, descontada a inflação, de 1,33% em relação ao mesmo mês de 2019. Está certo? Então, está aqui. É fato. Não tem como eles contestarem. O Brasil voltou. Por que essa arrecadação subiu? Porque o Brasil voltou a crescer. Isso não tem como se contestar a isso. Está certo? Não teve aumento de impostos. Não teve nada. O Brasil começou a crescer. Começou a arrecadar mais. Então, teve sim um crescimento. Agora, a turma do Fique em Casa. Olha, fique em casa. A economia a gente vê depois. Olha, salve vidas. A economia a gente vê depois. E o depois chegou. E o, por exemplo, a Suécia não fez. E tem um saldo melhor que a Argentina. Que é a quarentena mais longa e dura do mundo. E eu vou mostrar para vocês a diferença. Está certo? Está aqui. Governo de esquerda. A maravilha do esquerdismo. Sede regional da Coca-Cola é transferida da Argentina para o Brasil. A companhia dos Estados Unidos não disse quando a mudança será feita. Mas vai transferir. A Coca-Cola vai transferir o escritório de iniciativa regional na América Latina. De Buenos Aires para o Rio de Janeiro. A gigante dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira que está passando por uma reorganização de sua estrutura para acelerar sua estratégia de crescimento. Na América Latina, a reorganização implica a criação de três novas zonas que substituirão a estrutura atual que opera em Buenos Aires. E funcionarão com as equipes globais. A Argentina está integrada na nova estrutura do sul da região. Que inclui Brasil, Paraguai, Uruguai, Chile e Bolívia. A empresa afirmou, no entanto, que não está abandonando a Argentina. Ainda está enfatizando que não vai haver mudanças na produção, embalagem e distribuição nacionais. Ainda no comunicado, a Coca-Cola completou. A Coca-Cola tem um relacionamento próximo com a Argentina com compras anuais de 500 milhões de dólares em produtos de economias regionais. Então está aí. Uma das maravilhas do esquerdismo. Empresas mudando sua sede, outras saindo da Argentina e vindo para o Brasil, ou indo para o Chile, para outros países da América do Sul. Pobreza na Argentina alcança 40,9% da população. 40,9% da população está na linha de pobreza. A taxa de pobreza na Argentina subiu para 40,9% da população no primeiro semestre de 2020, com 10,5% de indigência. Este é um dos piores registros da história, de acordo com informações do Instituto de Estatísticas, o INDEC. No final de 2019, a taxa de pobreza era de 35,5% e a de indigência 8%, tá certo? Então está aqui, mais uma das maravilhas do socialismo. Outra coisa que você não vê aí nos governos de direita, como o Brasil, você não vê, por exemplo, no governo americano, você não vê no governo da Umbria, você não vê no governo da Polônia, isso aqui, ó. Justiça confirma processo contra Cristina Kirchner por corrupção. A Câmara Federal de Cassação Penal da Argentina confirmou nesta quarta o processo contra a ex-presidente e atual vice-presidente do país, Cristina Kirchner, pelo suposto pagamento de propina relacionado à arrecadação de recursos ilícitos, no caso dos cadernos, segundo fontes judiciais. Está aqui a reportagem, está no Plano News, ela é um pouquinho extensa, não vou ler tudo, mas isso você não vê. Agora me diga, aqui no Brasil tivemos aí diversas pessoas da esquerda sendo presas por corrupção. Na Argentina também temos diversas pessoas sendo presas ou processadas por corrupção, desde a ex-presidente do país atual vice até pessoas comuns sendo presas ou sendo processadas. Na Venezuela temos corrupção, eu creio que hoje seja o pior país na questão de corrupção do mundo, governo de esquerda. Aí vocês vão dizer para mim, olha, é perseguição? É isso que a esquerda fala, é perseguição, estão perseguindo a esquerda, estão mentindo, isso é perseguição política, processo político. Gente, é no mínimo achar que a gente é idiota, nós não somos idiotas, nós sabemos o que acontece de verdade. Temos lutado e conseguimos já mudar em boa parte aqui o Brasil, tiramos o Brasil da mão da esquerda. Continuamos aí na nossa luta, por quê? Não é fácil, eles têm um Estado todo aparelhado, gente em todos os setores do governo. Então fica realmente difícil. É por isso que a gente tem que sim apoiar o presidente Bolsonaro, apoiar o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, apoiar os outros ministros, porque é muito necessário nesse momento. Nós temos que apoiar primeiro e pensar em críticas depois. Vamos ver o Brasil entrar nos eixos, aí sim, nós vamos começar a exigir melhoras para ficar mais ainda, ficar uma coisa mais, sabe, ampla, para conseguirmos transformar o Brasil, sim, numa potência mundial, que é o que o Brasil tem que ser, pela sua extensão territorial, pela sua população, pela sua riqueza, sua riqueza, suas riquezas, seus recursos naturais, que são amplos, são grandes. Então nós temos sim que ser uma potência, mas para isso vamos ter que passar por um processo árduo de transformação que vai durar um longo período ainda aí, tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos aí e que continue abençoando o nosso Brasil. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos aí, tá certo?